Vai, 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 vai! Tinha uma carta, é 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 uma carta. Você conhece a história de Páscoa? Não, é que eu vou ser preciso ou feliz? Deus queria muito que a gente ficasse de tempo com Ele. Aí Ele comandou Jesus. E a Páscoa pegou um Jesus que foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de ficar perto dEle, porque Ele era muito bom. Jesus falava de Deus. Ele cuidava das pessoas. Curou os cegos, deu comida para as pessoas, deu para muita gente. Tão chocolate e vinho. Jesus dizia que Ele era o caminho para todo mundo ficar perto dEle. E para isso, e por isso tinha gente que não gostava dEle. Essas sessões queriam perder Jesus. Ele sabia disso. Ele já pensava, Ele já pensava que Deus fazia. Ele The Lá, ele preparou um adiantamento sensual para a gente dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus e dividiu com os amigos. Eles comeram, beberam e aí cantaram. E nessa hora ele ensinou uma coisa muito importante, que a gente deve amar aos outros, a gente que Deus nos ama. Depois do jurado, ele saiu com os amigos para orar. Você acredita que eles morreram? Jesus falou para eles. Acorda, acorda, acorda aí. Eu pedi para vocês orarem, mas eles não acordaram. Bem, nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Aí foi bem chato. Eu pedi para eles, fizeram o doido, machucaram ele. Ele tirou o escote e pá! E agora é a sexta-feira, pisando a vez para levar um lado sem pesado. E agora, eu pedi para o lado sem pesado. Obrigado. Bateu nele. E fizeram um top-dome. Machucaram. Fizeram em ele pegar uma brunz bem cruzada. Foi muito difícil para ganhar brunz. As pessoas sentavam. Salve-se a ele mesmo Se você é Deus, deixa daí, cara Ele estava sofrendo, sem falar nada Foi bem triste Ele estava sofrendo, sem falar nada E agora, na sexta-feira, só depois, eu vou estar amando Tudo ficou escuro, bem escuro, mas vou me chorar ao céu E agora, na sexta-feira, só depois, eu vou estar amando Eles colocaram o corpo de Jesus numa caverna Guardado por um guarda bem bravo, para ninguém falar Mas até agora, assim, a entender Ele percebeu que Jesus era Deus Ele afastou Os amigos de Jesus ficaram sozinhos Como se tudo aquilo que eles sonhavam tivesse acabado No domingo, três Amigos de Jesus foram lá, na gruta Elas estavam tristes, porque eles foram morrer E aí, apareceu um conjo, bem legal, que falou assim Não tenham medo Não tenham medo Jesus não está mais aqui Ele está vivo E eles saíram morrendo Gritando, Jesus está vivo Até quem não gostar de Jesus A primeira é Deus Essa história é da paz Uma história de amor ao nosso Deus Que entregou o seu filho Jesus Porque ama a gente Ele ama você Ama o papai Ama a mamãe O titio Toda a sua família A roda vai cantar Ele prometeu que um dia 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe, amém. Deus te abençoe, amém. Deus te abençoe, amém. Deus te abençoe, amém.